Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AceleraXport. Muito obrigado a você que já acompanha nosso canal. E para você que ainda não está inscrito, se inscreva agora, tá? É muito simples, é só você clicar no botão que você vê aí abaixo e pronto, você está inscrito. Esse é um canal de comércio exterior, com mais de 600 vídeos para te ajudar a importar e exportar mais e melhor. Eu estou me preparando, pessoal, para entrar em uma reunião. E para que você possa enfrentar esse momento de sentar com o seu cliente, de negociar, propor a sua solução e conseguir fechar negócio, muita coisa acontece antes. Então, no vídeo de hoje eu vou falar para você como você deve se preparar para abordar os clientes, como entrar em contato com eles para ser propositivo e despertar o interesse dos clientes. É muito importante. Quero também comentar com vocês que agora em abril desse ano, 2023, nós vamos ter a nossa mentoria em grupo. Se inscreva, já estão abertas as inscrições, manda um e-mail para contato.com. E você vai fazer parte da próxima turma de mentoria. Logo após a vinheta, acompanhe esse vídeo e eu vou dar essas dicas para você. Fica no vídeo. Até o fim. Olá, meus caros amigos e amigas do canal Acelera Export. Então, vamos começar mais um vídeo aqui do canal. Como prometido, no início, nós vamos falar como você planejar reuniões produtivas de trabalho. Isso é um assunto muito importante. Nós sempre estamos nos reunindo com fornecedores, com clientes, com parceiros. E nós precisamos aproveitar muito bem esses momentos. Por isso, eu resolvi criar esse vídeo para ajudar você. Serão sete dicas, tá certo? Então, sem perder tempo, vamos direto para a primeira, tá? Primeiro, defina a pauta da reunião. Isso é fundamental, tanto para quem vai participar, os convidados, como para você, para ser mais objetivo. Então, os assuntos e as pautas a serem resolvidas devem ser previamente estabelecidos e formalizados por e-mail. É muito importante isso. Ou pelo WhatsApp também. Mas você deve formalizar para que todos estejam alinhados e planejados para quando a reunião for feita. Inclusive, deve ter uma meta de tempo, tá certo? Você pode fazer essa definição, inclusive, através do Outlook, do e-mail do Outlook. E lá é muito bom para você organizar e definir tudo isso. O tempo da reunião, a pauta da reunião. Procure colocar isso em prática, tá certo? Essa é a primeira dica. Segunda dica. Organize a reunião e a gestão do tempo. A organização é o que nós vamos falar em primeiro lugar, o que nós vamos falar em segundo lugar, quem vai falar primeiro e também o tempo. Então, a reunião vai durar meia hora, uma hora, uma hora e meia. Procure fazer reuniões mais objetivas. Reuniões muito longas não são boas. Então, é muito importante você aproveitar o tempo. E sendo objetivo com o planejamento prévio, você vai ver que vai poder organizar e fazer uma boa gestão do tempo. Essa é a segunda dica. Agora, vamos para a terceira dica. Mantenha o foco da reunião. Não deixe as pautas serem discutidas ou ignoradas em função de outros assuntos. Assuntos externos, da própria empresa ou da política. Não deixe desviar. Óbvio que quando se começam a reunião, tem o quebra-gelo. Pode-se falar a respeito do time de futebol, do tempo, para quebrar o gelo no começo da reunião. Mas isso de forma rápida. Agora, durante a reunião, trazer outras coisas, discussões paralelas, de jeito nenhum. Nem permita, quem for o coordenador da reunião, que outras pessoas desviem com conversas paralelas. Procure manter essa organização que é fundamental para o sucesso da reunião e para resolver o problema. Tá certo? Quarta dica. Utilize recursos audiovisuais. Como, por exemplo, você pode usar um tablet, como esse. Você pode usar um notebook. Você pode usar um monitor, uma televisão, um projetor, um flipchart também é possível. Tudo que facilitar o entendimento gráficos, números, para que as pessoas entendam as suas propostas e as soluções que estão sendo apresentadas. Como também pedir essas informações de quem está propondo alguma solução ou algum acordo. É fundamental. Porque quando você utiliza esses recursos, a compreensão aumenta e facilita a solução dos problemas e das negociações. Quinta dica importante. Não prolongue as reuniões. Seja objetivo. Se a reunião estava programada para uma hora, procure fazer a reunião no tempo determinado. Lógico que tem sempre uma tolerância. Mas as reuniões não devem se prolongar a mais do que o tempo. Perde o foco. É improdutivo. E normalmente não chega a um acordo. Então, essa é a quinta dica. Sexta dica. Busque soluções e seja propositivo. Seja realmente propositivo e proativo no sentido de buscar soluções para resolver os problemas e as negociações. Isso é muito importante para o sucesso de uma reunião. Ter várias alternativas para que se busque um consenso e se resolva as questões de forma objetiva. Essa é a sexta dica e fundamental. E agora, para concluir. Sétima dica. Busque melhorar os relacionamentos. É fundamental. Procure ser verdadeiro. Procure entender o outro lado. Existe um livro que eu gosto muito, que são os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. É um livro que faz parte aqui. Vou pegar até ele aqui na minha estante. Olha o livro aqui. Esse livro. E os sete hábitos do professor Stephen Covey, que é um best-seller mundial. Ele fala o seguinte. Procure um dos hábitos. Procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Tá certo? Então, pratique isso. A empatia. Isso melhora os relacionamentos. Tá bom? Então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. É um vídeo objetivo. Se você gostou desse vídeo, dá teu like. Essas sete dicas é fundamental. Tanto para você que trabalha com exportação ou quem trabalha com importação. Se organize dessa maneira. E se as reuniões envolvem clientes que falam outros idiomas, procure falar no mesmo idioma. Muito complicado. Mesmo o uso de intérprete, muitas vezes, perde o foco. O ideal, no comércio internacional, é que as reuniões sejam faladas na língua presente. Na língua do país que está sendo feita a negociação. Então, se é aqui no Brasil, fazer em português. E se o cliente é internacional ou fornecedor, falar na língua dele para que haja uma maior compreensão. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dá teu like. Nos vemos na próxima semana. Compartilhe o nosso vídeo e participe dos nossos cursos. Em abril, nós vamos ter nosso programa de mentoria em grupo. Mande um e-mail para contato. ArrobaSeleraExport.com e diga eu quero participar. Mande seus dados e a sua vaga vai ser reservada. Lembre-se, são vagas limitadas e depois nós não podemos garantir quando vai ter uma nova turma, um novo grupo. Normalmente eu faço mentorias individuais. Aproveita a oportunidade, manda um e-mail para contato. ArrobaSeleraExport.com Diga seu nome, o seu endereço e fale. Quero participar da próxima turma de mentoria. Você vai ganhar um desconto com isso. Tá bom? Eu vejo você na próxima semana. Sucesso. Um abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho